O arco, tiro com o arco Yasmin Dourado, de 16 anos, ela conquistou mais uma medalha de ouro. Desta vez foi na categoria cadete no torneio WA Round 50 por 70 na Suíça. Yasmin permanece na Europa fazendo treinamentos e cursos, inclusive ela já está participando de outro campeonato. A arqueira está na França competindo no maior torneio francês, que é o Campeonato Nacional da França. A próxima competição da atleta ainda é na Europa e será mais uma vez na Suíça. Este ano Yasmin já ganhou medalha de ouro por equipe na Guatemala, representando o Brasil. Ela começou no esporte há aproximadamente 4 anos e desde então vem conquistando diversas medalhas na categoria. A gente deseja parabéns para você Yasmin e a gente está aqui na torcida. Vamos para os abraços.